Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Reflita aqui comigo. Imagine que muito além da Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea, do grupo local ao qual a Via Láctea pertence, muito além do nosso universo, existem outros universos, universos paralelos ao nosso. Isso é o que nós chamamos de multiverso. Isso é uma realidade ou isso não passa de uma fantasia? Bem, para refletir isso, nós vamos voltar à principal base de sustentação desse pensamento, que é a Cosmologia Inflacionária, desenvolvida na década de 1980 pelo cosmólogo e físico de partículas norte-americano Alan Goethe. Qual é o combustível da inflação cósmica? É o estado metastável transitório da matéria chamado de falso vácuo. Como é que ele funciona? Bem, o falso vácuo teria característica de uma substância radioativa. A substância radioativa tem uma meia-vida. Durante um período determinado de tempo, ela perde metade de seu volume. Isso constitui sua meia-vida. Durante um período de tempo igual ao primeiro, metade do volume que restou também se desintegra. E assim por diante, até que ela se desintegre por completo. O falso vácuo teria uma característica semelhante. E a taxa de desintegração do falso vácuo seria o quê? Lenta ou acelerada? Seria muito acelerada. Mas ele tem uma característica peculiar que nenhuma substância radioativa teria. Que é a pressão negativa e a gravidade repulsiva. Essa gravidade repulsiva do falso vácuo foi o motor da inflação. A inflação provocou o quê? A expansão exponencial que produziu o agigantamento do universo. E sendo assim, a expansão exponencial presente no falso vácuo é bem mais acelerada do que a taxa de desintegração. Quando metade do falso vácuo se desintegra, a outra metade não se desintegrou. Então, ela passa por um processo de expansão exponencial que produz nele um agigantamento. Aí, produziu um universo. E aí, o que vai acontecer? Essa parte que passou por expansão exponencial, metade dela vai se desintegrar. E a outra metade? Nova expansão exponencial. Então, produz um outro universo. E aí, o que vai acontecer de novo? A parte que passou por nova expansão exponencial, metade se desintegra. E a outra metade, nova expansão exponencial, mais um universo. Esse esquema que eu desenhei na tela está mostrando isso. Os falsos vácuos se desintegrando, passando por desintegrações sucessivas, mas, ao mesmo tempo, a parte que não se desintegra, passando por novas expansões exponenciais e novos universos surgindo. O que concluímos, então? Que esses processos de expansões exponenciais sucessivas, com taxas bem mais aceleradas do que as taxas de desintegração, vão gerar uma consequência no universo de uma inflação eterna. Quando a inflação inicia, ela não termina mais. Por quê? A taxa mais acelerada de expansão exponencial do que a taxa de desintegração do falso vácuo impede a desintegração total do falso vácuo. Impedindo a desintegração total do falso vácuo, o falso vácuo sempre vai sofrer expansão exponencial. Se ele sempre vai sofrer expansão exponencial, sempre um novo universo será formado e aí o multiverso estará sempre crescendo. Isso é uma especulação e não uma teoria já corroborada. Mas ela tem como base a cosmologia inflacionária. que é uma teoria sistematizada e rigorosa da ciência. Isso pode ser um dia ainda corroborado como uma teoria científica. Como pode ser que não? Porém, nós reiteramos aqui que a questão do multiverso não é algo aleatório. Não é um pensamento aleatório que não tem base científica nenhuma na qual se configurar. Por quê? Porque a cosmologia inflacionária, com o seu combustível quântico, que é o falso vácuo, constitui uma forte base científica para a especulação da questão do multiverso. A física teórica faz isso. Primeiro ela lança uma teoria. Essa teoria depois pode vir a ser comprovada experimentalmente. Essa não foi a primeira e nem vai ser a última. É assim que a física tem caminhado no mundo pós-moderno com as suas especulações. E a questão do multiverso, ela poderá se confirmar ou não de acordo com os avanços da pesquisa agora aqui no século XXI. Se você gostou da explicação sobre o multiverso, dê um ok aí para a gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito mais explicações científicas interessantes sobre a evolução da física no século XX e XXI, nós ainda vamos colocar aqui no nosso canal para você. Muito obrigado pela sua companhia e até breve.